Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Nós aqui estamos bem, graças a Deus, mas hoje eu vim mostrar para vocês algumas coisas que dão errado na roça, algumas coisas que dão ruim na roça, porque muitas pessoas pensam que é tudo mil maravilhas, você vai para a roça, você vai produzir, tudo vai dar certo e eu tenho mostrado muitas coisas boas, os lados bons de morar na roça, mas nem tudo é flores, nem tudo que você planta você produz. Então hoje eu quero mostrar isso para vocês, algumas coisas que deu ruim, mas a gente segue firme, com fé, a gente não pode desistir, a gente vive disso, então a gente segue plantando, não deu certo uma coisa, a gente tenta outra. Vida na roça é assim, é tentativa, acertos e erros também, não tem jeito, mas hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas e como que está aqui nossa horta, porque agora é final de ano, começa a chover muito, o sol também é muito quente, então muita coisa não produz e eu quero mostrar para vocês aqui agora. Gente, olha só, aqui eu plantei uns pepinos, inclusive eu gravei, eu fiz um vídeo aqui para colocar no canal do plantio até a colheita, mas a gente já está quase que desistindo desses pepinos. Olha só como é que ele está, a situação das folhas, toda enferrujada, a gente não quer usar agrotóxico, tem mosca branca nele, mosca branca é o vilão de qualquer lavura. Muita borboleta aparecendo, eu quero mostrar para vocês a mosca branca, ela acaba com tudo, ela suga toda a vitamina que tem a planta, se produzir vai dar uns frutos muito amarelos, muito esbranquiçados, ela é quase invisível, ela é muito resistente a qualquer veneno, tudo que você passar ela é muito resistente. E quanto mais se for algum inseticida natural, tem caramujo, tem tudo que aparece nessa época. Deixa eu ver se eu consigo, tem algum pepininho aqui saindo, mas a gente está com um pedaço de terra grande aqui, meio desperdiçado com esse pepino. Já falei com o Laureano, nossa, eu não queria desistir desse pepino, sabe? Pegar pelo menos para a gente comer, mas não compensa, se tivesse milho aqui, sairia muito melhor. Estou tentando focar a câmera aqui, gente, para vocês verem esse insetinho pequenininho aí, branquinho na folha. Na hora que eu mexer a folha aqui, ele vai voar. E tem vezes que tem uma infestação aqui, que isso aqui fica branco, cheio dele. Perceberam que voou, gente? Então, gente, se a gente deixar aqui, vai infestar de mosca branca. E o pior, que a gente corta aqui, eles vão tudo para o chuchu. E o nosso chuchu, ele não produz agora, mas na hora que chegar, começar a esfriar de novo, chegar o inverno, ele vai começar a produzir. Quase não tem chuchu. Tem um chuchu bonitinho aqui, ó. Chuchu bonitinho aqui, vou até pegar ele para o almoço. Mas tem pouco chuchu essa época. Aí, se a gente não cortar aqui, ó, vai infestar de mosca branca e vai vir tudo aqui para o chuchu. Inclusive, gente, choveu bastante aqui na nossa região. Graças a Deus, a gente estava precisando muito de chuva. Só que o nosso chuchu sentiu, ó. Olha como é que as folhas começaram a amarelar. Chuchu, ele gosta do solo úmido, mas não tão encharcado. Então, o chuchu começou a sentir bem aqui, ó. Ficar tudo amarelado. Mas daqui uns dias ele recupera, se Deus quiser. Aqui em cima, gente, ó, tem brócolis que eu plantei. Tem eu e o laureano, nós plantamos aqui. Tem mais ou menos uma semana, mas a formiga está cortadeira, está cortando tudo. Nossa, está vindo grilo. Ah, não nem tem brócolis aqui, ó. Já era aí, ó. Aí, ó. Ei, lasqueira. Olha aqui. Só sobrou uns toquinhos. Ficou tão lindo eu plantando esses brócolis. Aí, ó, só tem uns pedacinhos. Aí, a vilã. A gente já pôs veneno. Não adianta nada. Eu acho que está perto da mata aqui, ó. Não adianta nem nada. Aí, já era. Já era a minha plantação de brócolis. Sem contar que nessa época também não ia sair muito bem, não. Porque tem a maldita mosca branca, né? Né, pessoal? Tem a mosca branca. E não ia deixar nada também. Então, ó. Já era. Não tem nada mais de brócolis. Agora vai sobrar só essas bananas aí, ó. Pessoal, aqui em Telflotone é muito quente. O verão é bem escaldante. Então, a gente tem que plantar aquilo que produz nessa época, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, até março. Até começar a esfriar de novo. Aí, aqui, o Laureano plantou tudo de quiabo. Plantou tudo de quiabo. Mas olha o que que aconteceu. Veio a chuva e soterrou as sementes. Deu a enxurrada aqui. E as covinhas com a semente. Soterrou tudo e tá tendo muita dificuldade pra nascer. Vamos ter que replantar tudo de novo. Aí, semente desperdiçada. Tempo, né? Também desperdiçado. Então, na roça funciona assim. Às vezes a gente não dá certo também, né? Às vezes a gente tem dificuldades. Mas a gente tem que ir tentando. Olha só. A gente vai ter que replantar de novo. Olha aqui, ó. Algumas estão nascendo. Mas a maioria aqui, ó. Aqui era outra covinha, ó. A água passou. Aí, ó. Muita dificuldade, ó. Aqui tá nascendo. Aí a gente vai ter que replantar a terra todinha. Que é bem grande, ó. Porque a gente precisa produzir, né, gente? Olha só isso aqui, meu povo, ó. Nessa época é só mato. Vocês nem vêem o pé de quiabo que tem aqui, ó. Tudo plantado de quiabo. Mas olha aqui, ó. Quiabo tá no mato geral. No mato mesmo. Agora vai ser um duro danado pra capinar esse aqui, viu? Vamos ver se o microtrator entra aqui no meio pra ajudar. Aí aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês um bananal nosso aqui. Que tá bem festado de broca. A broca atacou aqui nele mesmo. Tá bem fraco. As bananinhas aqui, ó. Bem fraquinha mesmo. Pequena. Não tá desenvolvendo. Porque tá atacado de broca. Broca que é um pouco difícil, né? De você controlar. Tem várias técnicas. Que a gente também aplica, né? Se não, nem banana a gente tinha mais. Mas esse bananal aqui a gente tá acabando com eles aos poucos. Porque a gente tem plantado em outros lugares também. Na terra toda aqui tem bananal. Aí tem alguns caixinhos de banana aqui. Pouco. Aqui o Laureano tirou umas bananas aí, ó. Deixou aí caída. Que aí os macaquinhos vêm aqui pegar também, né? Mas aqui, ó. Esse bananal aqui é bem fraquinho. É broca, né? A broca ataca. Fica assim mesmo. Aí agora... Vou aqui em casa pegar as crianças. Que eu sei que vocês gostam de ver eles, né? O Gustavo gosta muito de me acompanhar aqui. Principalmente quando eu tô gravando. Aí eu vou chamar ele ali pra gente ir colher uns giló agora. Tem a turma aí, ó. Nós vamos pegar lá uns giló. Vem. Vem, Giovana. Vem. Vem, Gustavo. É aqui. Nós vamos ali no giló. Aqui, gente, vou mostrar também pra vocês o nosso alface. Que tem sofrido bastante agora nessa época. O Lauriano tá ali. Falar alguma coisa pra vocês. E aí, pessoal. Beleza? Hoje nós estamos mostrando pra vocês um pouco da nossa realidade aqui na roça. Que, às vezes, vocês podem achar que tudo que a gente planta, a gente consegue produzir. Chega o verão agora. Que é tão de hortaliças. Tem muita perca. Entendeu? Tem coisa que a gente planta, que é mais perente, com chuchu. Ele vai recuperar e produzir de novo. Outros, já não. Por exemplo, um alface, por exemplo. Choveu muito, aí dá muita umidade. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece com alguns pés de alface. Acontece isso aqui, ó. Esse pé aqui já ficou inviável. Tudo podre. Tudo podre. Eu acredito que, por ter molhado demais, muita umidade. Agora vem muito calor em cima. Aí dá fungo, ó. Você tira aqui. Já começa. Não serve mais. Dá pra usar ainda alguma coisa. É... O alface é uma qualidade boa. Não dá aquela queima das bordas. Com esse tempo também, que eu notei que não tem nenhum com a queima das bordas. O que acontece? Fica dias chovendo. Quando o sol abre de uma vez, isso aqui, ó, queima tudo por cima, assim, ó. Algum dia que eu estiver aqui, eu vou pedir a Cleide pra estar mostrando pra vocês. Agora nós vamos ali no Giló, que eu vou mostrar pra vocês a situação do nosso Giló. Chama. Chama o Gugu. Vem, Gugu. Vamos, Gugu. Pessoal, aqui tá nosso Giló. Um quadro até bonito de Giló. O Giló tá até bonito. Mas os frutos estão todos atacados, ó. Esse Giló aqui, ele tá sendo atacado por um ácaro. Entre diversos tipos de ácaro, provavelmente o ácaro que tá atacando ele é o ácaro da falsa ferrugem. Olha como é que fica o fruto, ó. Os pés, até que tá uns pés bonito, mas ele tá todo enferrujado. Olha só como que fica, ó. Desse jeito, dá pra comer, ó. Pro consumo dá. Mas pra vender é impossível, né? Impossível. Deixa eu ver se eu acho mais bonitinho aqui, ó. Não. Tá todo tão enferrujado. Nós já abandonamos esse quadro aqui, ó. Já tá aqui abandonado. Tiramos a irrigação já dele. E ficou aqui. A gente vai só catar alguns pra comer mesmo, né? Pra depois estar arando. Nós já tentamos pulverizar aqui com alguns inseticidas naturais. Mas não teve jeito. Porque isso aqui é uma coisa muito resistente, né? E a gente tá evitando de usar agrotóxico. Então, por isso, ó. Tá bem atacado esse giló. Aí a gente tá desistindo dele. Nós vamos catar um pouco aqui pra comer, né? A gente tá desistindo dele. Opa, manjopo! Opa, manjopo! Opa, manjopo! Opa, manjopo! Pessoal, agora eu quero mandar um abraço pro povo. Não vou deixar de mandar um abraço pra vocês. E o nosso abraço hoje vai para a Ednalva Batista de Suzano, São Paulo. Pra Tatiana Pena e o Tomás Pena, lá de Alumínio, São Paulo. Pro Idevandro e as filhas dele, Camila e Isabelle do Rio de Janeiro. A Clemilda Araújo, de São José dos Campos, São Paulo. A Rosimeire Marcolino, de São Paulo. Pra Maria Inês, de Capivari. Pra Marluce, de Fortaleza. Pro Elias Mota, de Icó, Ceará. E pra Ibanez e a Marta, de Guaianazes, São Paulo. Um abraço pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Nós vamos ficando aqui, gente. E vai ter muito mais vídeo bem bacana aí pra vocês. Nós vamos colher, se Deus quiser, muitas coisas pra mostrar pra vocês aqui na roça. Me segue também lá no Instagram, pessoal. Lá eu posto muitas coisas do dia a dia. Dá um tchau aqui pro povo. Tchau!